oi pessoal aqui eu vou estar ensinando vocês fazer uma bruninha de canjica são duas xícaras de fubá oi pessoal esse barulho está acendo a chuva tá muito chovendo muito uma xícara e meia de polvilho doce uma xícara de açúcar e uma colherzinha de chá de sal aqui nós vamos misturar aqui ó nessa panela aqui todos os ingredientes tá aí nós vamos acrescentar três xícaras e meia de leite meia xícara de óleo aqui vamos misturar tudo aqui para levar o fogo tá fazer aquele amor aí pessoal eu tô misturando tudo antes de levar para o fogo tá aí vou mexendo até endurecer no fogo agora que eu vou ligar o pessoal está embolando assim ó mas por causa do polvilho viu vai mexendo até mesmo aí depois ele vai engrossando eu volto a mostrar cozinhou soltou da panela tá vendo olha esse é o ponto aí vai deixar esfriar para depois acrescentar o resto as coisas ok já esfriou aqui na rua e nós vamos acrescentar três ovos tá e aqui tá aqui ó vou mexendo deixe esfriar bem para não cozinhar o ovo tá no final quando misturar tudo você põe fermento uma colher de fermento em pó tá vamos agora aqui de novo amassado olha aqui nessa xícara aqui eu vou colocar um pouquinho de fubá tá aí você vai medir aqui com essa colher né aí nós vamos bater aqui fazer bolinha ó e assim ó ó e o tambuleiro você monta ele polvilha com fubá em tá bom aí eu volto para mostrar você olha aí ó a bolinha ficou assim ó e aí vamos nós de novo aqui ok ok vou aqui tá aqui aqui eu já vou levar no forno tá o forno já tá aquecido uns 10 minutos antes 180 graus tá ok o pessoal ficou assim olha que bonito brulhinha e massinha por dentro a partir um ó muito fofinha se você quiser usar erva doce com erva doce com um pouquinho de queijo pode ficar ótimo eu não coloquei o erva doce não mas pode pôr na sua massa aí deixei aproximadamente 40 minutos tá dá o like não esqueça de se inscrever no meu canal ok tudo de bom pra vocês